Alegria de Porta Verde 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 Amém. 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 Milhares e milhares Teu amado é For myself in me Milhares e milhares Teu amado é For myself in me Milhares e milhares Teu amado é For myself in me Milhares e milhares Teu amado é A gente não virá Noites intermináveis Eu só chorava Eu tenho alto A minha donada Me consolava Mas eu Sobrevivi Com a máfia Solitária Minha sorte De novo Sorriu pra mim Deus Escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma peste Me atingiu Aprendi a cantar Aprendi a cantar Aprendi a sorrir Descendo Doeu Doeu Mas eu Mas eu perdi Mas eu perdi Me perdi E não importa O que importa O que importa É que eu Sobrevivi O que importa O que importa é que eu Sobrevivi Eu aprendi a cantar Eu aprendi a cantar Doeu 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 Mas eu cresci E perdi Se indivíduo Apareci Desaparecendo E o poder que deixa A minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Sovivi 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 So übers Aleluia! 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 Estavas aqui, Consolador, cuidando de mim E hoje declaro o meu amor por ti Me revelou, meu Deus Teu meu amor, meu Deus Espírito Santo, Espírito Santo Tei chequei, tei chequei Espírito Santo, Espírito Santo Tei chequei, tei chequei Espírito Santo, Espírito Santo Tei chequei, tei chequei Espírito Santo Cuidando de mim E hoje declaro o meu amor por ti Me revelou, meu Deus Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Tei chequei, tei chequei Espírito Santo E hoje declaro o meu amor por ti E hoje declaro o meu amor por ti Espírito Santo 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 Sentiu nada foi, sentiu nada foi 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 Amém. 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 Então, muito obrigada, você é um ótimo pai, um ótimo filho, um ótimo computador, um ótimo amigo. E é isso, eu te amo muito, que Deus possa te abençoar mais e mais, porque essa proposta é muito grande. E eu creio que você ainda vai passar por todos os lugares, conseguindo uma aula pra Jesus Chão. Amém. 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 Aleluia Eu vou passar agora a palavra O Neto procurou muitas canções Para estar expressando Sobre a dignidade e alegria Pelo pai Ele não encontrou coisas assim Que ele queria usar palavras Que saíssem tão bem Que ele se identificasse E fosse o que ele gostaria de realmente falar Como o poeta um dia disse Eu sempre vou te amar Por toda a minha vida Eu quero nessa noite também Louvar a Deus Porque eu acredito que tem tanta coisa Eu quero já te prestar minha gratidão Eu uso as palavras do poeta Para te dizer também Eu sempre vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Essas palavras é de me que não é possível E o Neto agora Também tem palavras Para expressar Na verdade Esta canção Moética Olha Isso é forte Isso é forte Que eu aprendi a lutar Eu aprendi a lutar E como você não aprendi todas as lições Eu enfrentei os meus dragões E só depois me deixou voar Mas eu só quero lembrar Que de dez filhos e dez filhos e dez filhos e onze eu te daria E foi vendo você que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Eu aprendi a lutar Mas eu acho que meu tempo acabe pra você não se esquecer E se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você Valeu sem o tempo a importar A voz se não se escorre, mas a Deus se não o coração O seu nome é sempre lembrado Um verso e falo de você sempre na oração Vai pro mundo chato crescer, fazer a não ter Você contando histórias pra eu dormir Mesmo que o mundo inteiro queira me derrubar Ao meu ar doce sempre estar Pra me levantar quando eu sair Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas, onze eu te daria Que foi vendo você que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me tivesse uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você 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 Mas eu achei uma música aqui que não é da igreja Mas expressa tudo o que eu sinto Eu posso cantar Quando eu ia falar pra ele não Eu lembrei que eu cantei pra morrer Eu sei que vou te amar, né? Aí eu perdi a dor Meus irmãos queridos Uma das maiores honras que eu já tive na vida Eu estou tendo hoje De estar no dia do meu aniversário Recebendo o meu pastor Meu pastor Meu pai espiritual Meu mentor Meu orientador Aquele mestre que Deus colocou Na minha estrada da vida Para me orientar Eu já disse a ele E não vou me cansar de repetir Por mais que a nossa convenção Acorda mágica E por mais que a nossa igreja histórica Igreja Mãe Madureira Tenha toda uma história linda Linda E por mais que a nossa igreja Tenha como seu fundador Um dos maiores pastores e apóstolos Que esse Brasil já teve E que esse mundo já conheceu Que é o pastor Paulo Leivas Macamã O maior que seja o respeito que eu tenho É o nosso bispo Bem mais Bispo Manuel Ferreira Até hoje Nosso líder mundial O meu retorno à Madureira Não se deveu A história O meu retorno à Madureira Não se deveu A estrutura A igreja sabe disso O meu retorno à Madureira Se deveu Ao amor Ao carinho E à admiração Que eu nutro Pelo bispo Ávila Ferreira Nos momentos mais difíceis Da minha vida Me faltou Um pastor Me faltou alguém Para dizer Meu filho Faz assim Ou então Meu filho Fique aqui Deixa eu cuidar disso aqui Para você Porque você está sem estrutura Para fazer isso Nós Não tivemos isto E a igreja sofreu Silvana sabe disso Os irmãos sabem disso A igreja sofreu muito Porque Nos momentos difíceis E não foi Um, nem dois, nem três Que nós passamos aqui na igreja Nos faltou Este amparo pastoral Era para o bispo Estar aqui ontem Eu não sabia Era uma surpresa Para mim Mas ontem o bispo Foi Fazer o que um pai faz Nós temos uma grande igreja No Rio de Janeiro Não importa onde E o pastor desta igreja Um jovem pastor Um dinâmico Um homem de Deus Mas Está passando por um momento difícil Muito difícil E Perdeu o controle do rebanho E o bispo ontem esteve lá Deixou o seu rebanho Deixou a igreja mãe E foi lá para Cuidar daquele povo Naquela cidade Foi Colocar O pastor Que está lá Não descantei Mas trouxe ele Para a igreja mãe Ele vai ficar Na igreja mãe Sendo cuidado Sendo amparado Ele A família dele E já Um outro pastor lá Engossado Ontem Para Tocar o rebanho Para não deixar A obra sofrer Se há um outro ministério Esse pastor Que foi afastado Temporariamente Para se reciclar Ele estaria fora Estaria fora mesmo Mas Madureira é isso Madureira Madureira não Desampara Os seus Por isso Nós costumamos dizer Que Só fala mal De Madureira Quem não conhece Madureira Quem conhece Madureira Pela rede social Pelo YouTube Pelos caminhadores Pelos caminhadores De plantão Mas quem conhece Sabe que Madureira É uma família Sabe que Madureira A única coisa Que não Se tolera É o rebelde É aquele Que está No meio de nós Para fazer Dissensão E que não Sabe reconhecer Esse princípio De autoridade Esse Não vai Ter muito Êxito No meio De Madureira Quero pedir Que com muita Alegria Vocês Mais uma vez Recebam O meu Pastor E nosso Bispo Se é meu Pastor É vosso Se é meu Pastor É o pastor Da igreja Vamos ficar De pé Mais uma vez E vamos Aplaudir O Senhor Para a vida Do Luiz Padre Que vem Pastor Depois de tantas Palavras Amorosas Eu que vim aqui Para lhe prestar Meu homenagem Acabei sendo Homenageado Como você Sabe Que é Coloca as palavras Muito bem Nos seus lugares Quase que A gente Fica assim Até com Vergonha de falar Mais uma vez A paz Senhor Meus irmãos Salmo 103 Do versículo 1 Ao 5 Diz assim Bendize Ó minha alma Ao Senhor E tudo que há em mim Bendiga O seu santo nome Bendize Ó minha alma Ao Senhor E não E não te Esqueças De nenhum Dos seus benefícios É ele Que perdoa Diga assim Perdoa Ele que perdoa Ele que perdoa Todas as tuas Infecidades E sara Diga sara 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 Todas as tuas Infecidades Quem redime A tua vida Da bênção Diga Redime Redime E de coroa De perigilidade De misericórdia Diga Coroa Coroa Que enche a tua boca De vez De sorte Que a tua mocidade Se renova Diga Renova Uma águia Amém Irmãos Podem se acertar Eu não vim aqui hoje Para pregar Não Eu vim aqui Para me unir Com Os irmãos Para prestar Homenagem Ao nosso Pastor Aqui no Onde Pastor O Tony Como ele Já disse Nós já o conhecemos Já há muitos Anos Deus me deu O privilégio De acompanhar A sua carreira Em serial Desde o início Quando ele ainda Estava no vento Da sua mãe Ele foi consagrado Ao Senhor E Deus Fez cumprir Todos os desejos Do coração dele E dos seus pais Na vida Do pastor O Tony O salmista Disseram que Bendiz a minha alma Bendiz a minha alma Bendiz a minha alma Ao Senhor Irmão Irmão Nós temos Muitas razões Para agradecer A Deus É verdade A gente Não tem direito De reclamar De nada É verdade Tudo que Deus Quero fazer Por nós Ele já fez É verdade O que nós queremos Mais Irmão Ele perdoou Ele redimiu Ele estarou Colocou uma coroa Na nossa cabeça Encheu nossa Bona de bênçãos E dia após dia Ele nos Renova Aleluia O que você vai querer Mais de Deus Salmista diz O que daria o Senhor Por todos os benefícios Que Ele tem Não tem nada Que a gente possa dar A nossa vida A vida já é dele Ele dá E ele tira Nossos bens Tudo vem dele Ele é o dono De tudo A única coisa Eu não sou dono Nem desse patrão Que eu uso aqui Porque foi Deus Que me deu Eu tenho Que cuidar O que é que eu posso Dar a minha fama Coisa mais efêmera E se constanciar A tal da fama As pessoas sabem Qualquer coisa Para ficarem famosos E eu descobri Que há muita gente Que é famoso Mas não tem importância Eu conheço Um monte de gente Que não tem fama Mas é Nem Tentar me convencer Que não vou conseguir E lançar Me no carabouço A tentativa De apagar o sonho Os sonhos Que um dia Eu sonhei Para mim Mas o sonho De um crente Não pode morrer Mesmo que seja Incompreendido Pelos meus irmãos Podem falar De mim o que quiserem Me obrigar A ficar sozinho Mas Deus garante Que está comigo Eu sobrevivi Olha ele aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Pois foi Deus que escolheu E escreveu A minha história O inimigo queira o queira O que é ele aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo quem tinha morrido Mas pra vergonha deles Quanto mais o tempo passa Glória a Deus! Aleluia! Eu compreendo muita coisa que me aconteceu Mas eu sirvo a um Deus que me ama Que me acolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Mesmo que eu seja esquecido Se eu deixar eu sobrevivi Glória a Deus aqui Ninguém pode me impedir que recebei minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu A minha história O inimigo queira O inimigo queira Cerem queesse Espanhou pra todo mundo quem tinha morrido E sepanhol pra todo mundo quem tinha morrido Mas pra vergonha dele Não háboreio para mim Não hábore! Com licença! Não hábore! Eu estou... Eu estou... Eu estou... Isso aqui é para você comprar um frango assado. Eu foguei com as crianças e a esposa. Música Aleluia. Aleluia. Doutor Marcel Bruno, ele está fazendo agora a primeira sua homenagem ao nosso pastor. Vamos receber um aplaudido ao nosso Senhor. Música Aplausos Homenagem a uma placa Ao nosso pastor Ao nosso brilhante parlamentar Diz assim Ao Santíssimo Senhor Vereador Antônio Moura de Paulo Queremos parabenizá-lo Como parlamentar Pela brilhante atuação Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro Que Deus te abençoe Neste novo desafio Agora no Congresso Nacional Temos aqui o pastor Marcos Valdes É um fã seu, um funcionário E ele planejou-se aqui para conhecer Nessa placa Para homenagear e reconhecer O belíssimo trabalho que você fez Na nossa, nosso Rio de Janeiro E certamente para o nosso país Aplausos 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 Eu ouvi muito Sobre a sua família Sobre a sua vida E chegá-los Aplausos 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 Através do meu louvor, Deus faz ser desolado Lá na Grécia fez conta que existia um pássaro Diferente dos irmãs, ele é muito imprecioso Até você vir amarrado, é porque o poder cansado É o que eu não vou falar Em ele das cinzas ressurgia, mudou mais o que ela for Se não fosse da mitologia Poderia me imitificar Pois já foi lançado na rogueira A gente já conseguiu E não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu E ele está Toda a arma me prepara E não permanece Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Porque Deus comigo está Senhor irmão, Deus fazemos a paz O Jesus tão invencível, o monte de não vai se abalar Diante do perigo que aproveita o inimigo Porque Deus comigo está Posso cair sete vezes, mais sete me levantarei Prefiro fraco com Jesus do que forte lá no mundo Nunca eu me pôr, não parei Podem vir com suas fábricas, calma os prêmios e derrubados Deus que te guarde de porta al Por você, Deus que te guarde de porta al E te guarde o puxo Não consegue de uma dança Qualquer pessoa ainda está Seu mundo é muito alto A parede dele eu não amo Eu só sei desabar Não consegue me matar Lá da Grécia, eles contam Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos olhos queridas Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos olhos queridas Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos olhos queridas Aleluia Aleluia Eu acho que é pra soltar, né? Pode soltar? Isso Vamos aplaudir Irmãos Aleluia Tô me ouvindo lá, meu senhor Tô solta pra ele É muita glória nesse lugar Aleluia Irmãos Eu quero com muita alegria pedir Deixa eu ver alguém da igreja aqui Cadê a nossa irmãzinha A irmã mais idosa da igreja A irmã mais idosa da igreja do grupo de mulheres Cadê? Vem rapidinho Rapidinho Foi no banheiro? Onde, senhor? Hã? Vem, vem Vem, vem Calma, calma Eu quero agradecer ao meu querido Paulo Pastor Paulo Pastor Paulo de Madureira Que trouxe uma caravana Aqui conosco Paulo Jorge Que também trouxe uma caravana Muito obrigado A minha igreja da Barra da Tijuca Deus abençoe a minha família da Barra A minha família de Caxias também Deus abençoe meus filhos Muito obrigado Vamos terminar agora Eu quero passar agora as mãos da nossa querida irmã Para que ela passe para o pastor O presente da igreja O presente da igreja Mais forte irmã Olha o chefe de pedaço Aleluia Ou é o seu presente? Cuidado Meu Deus Meu laptop Eu acho que é laptop não É o que? É um neto É? É um neto E aí? Cuidado E aí? Ai neto Vamos usar de jeito E aí? Ah, passou Olha Olha Que coisa linda Agora eu quero convidar Todos os irmãos O que puder Vem aqui pra esse Pra mesa Nós vamos cantar um parabéns Aqui eu quero chamar o pastor Fica aflito não Vai dar tudo certo Vamos lá Vamos o ato simbólico né Da gente cantar um parabéns Atrás da mesa meu filho Fica mexendo Que cocada Que cocada meu filho A cocada tá 3 reais A família Wesley tá anunciando aqui Não tá? Não? Cocada CD A família Wesley tem cocada e CD lá fora A cocada é a melhor que você já comeu na sua vida Não tem outra igual E é ungida também Isso Isso Eu vou pedir o obreiro pra ficar ali ligado na luz Tá? Pra apagar Porque nós vamos acender a velinha Nunca fizemos assim Vamos fazer dessa vez Irmãos que estão aí em tumulto Vem mais pra frente aqui Olha Vamos ficar aqui mais na frente Isso Sai do lugar Vem pra cá irmão O máximo que der Vai ter meus filhos Cadê minha sogra nos ovos Vamos lá Os músicos já tem Ou como tem mais música? Aleluia Pastor Tony Pai Pra cá pastor Tony Cadê minha sogra 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 Vem cá irmãos ligados Pode ir Isso Vamos lá Vamos cantar Para apagar a luz irmão Vai dar certo Vamos te ajudar Apagou Vamos lá Parabéns pra você Fecha lá pra você Vem cá 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 Aleluia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto